Eu achava que minha mãe tinha entrado na menopausa com 52, e eu descobri que foi com 47, porque ela teve um mioma, e eu lembrei, e eu me senti culpada, porque eu falei assim, como, como filha, do lado dela, o tempo todo, eu não percebi esse momento que ela estava passando, eu não fiquei do lado dela, não apoiei, e eu via ela diferente. Mas ela falava sobre isso lá, então? Não, ela não falava sobre isso, ela tinha, acho que, vergonha, eu não sei se ela falou isso com o meu pai, ou se ela falou isso com alguém, mas ela teve um mioma, e ela acabou tendo um mioma, que era muito grande, e precisou tirar o ovário, então ela acabou tendo a menopausa com 47 anos. Antecipada. Antecipada. É, nem é tão... Nem é antecipada. Nem é antecipada, mas é provocada. Porque começa ali a partir de 45. Agora, normal, certamente, ela não conversou com seu pai.